Oi, eu sou a Sua Alen Sartorato e seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu ouvi uma frase que fez muito sentido na minha vida. Beleza é um patrimônio único. Se você não quer, tem quem queira, porque eu me quero. Bem, eu acredito que o grande problema da nossa sociedade atual é porque a gente vive se comparando ao outro. Ou então sempre querendo agradar ao outro. E muitas vezes nos tornamos reféns de uma beleza inatingível. Até porque cada um tem uma beleza única. E isso precisa ser apreciado e precisa ser sentido de dentro pra fora. Eu não tô dizendo pra vocês que a gente não deve se cuidar, né? Não deve cuidar da beleza, não deve cuidar da saúde, do corpo. Até porque eu amo fazer isso. É o meu bom momento, é o meu melhor momento de relaxar. Mas eu sei que tem áreas no meu corpo que jamais eu vou conseguir mudar. E eu tenho duas escolhas, ou amar ou rejeitar. E eu escolhi amar. Até porque, gente, não existe um padrão de beleza incrível. Por exemplo, esses dias atrás, a Xuxa colocou essa foto no Instagram dela. E o pessoal falou um monte porque ela tinha rugas, porque a pele dela tava assim, porque a pele dela tava assada. Gente, ela é uma senhora. Outro dia, a Cleopires colocou também uma foto dizendo que estava 10 quilos a mais. E o pessoal malhou ela porque ela tava cheia de dobrinhas no corpo. Outro dia, a Isis Valverde também colocou uma foto mostrando a barriguinha dela chapada depois que ela ganhou seu filho. E o pessoal malhou ela porque ela estava com a barriga chapada. Ou seja, as pessoas sempre vão criticar. Se você está mais gordinha, se você está mais magrinha, se você está gostosa, se você está sarada ou se você não está. Então, não existe um padrão de beleza. A beleza está nos olhos de quem vê. E realmente, não adianta você esperar ser perfeita aos olhos dos outros pra viver. Você está viva agora. Viva esse agora. Cuide pra melhorar. Cuide realmente pra que você possa sentir ainda mais feliz. Mas consigo. Não queira mostrar pros outros que você é isso, que você é aquilo, que você é sarada, que você é gostosa. Não adianta porque sempre as pessoas vão arrumar alguma coisa pra poder falar mal de você. Pra poder criticar o seu corpo. Pra poder colocar alguma coisa onde não tem. E o que eu preciso pensar é que a beleza, ela transcede a aparência. Porque tudo está em eu me amar. Se você está feliz, se você se ama, isso reflete. A Bíblia fala que tudo aquilo que eu tenho dentro, quando o meu coração está feliz, quando o meu coração está alegre, quando alguma coisa dentro de mim está bem, isso é transferido pra fora. Sinta-se feliz com cada detalhe da sua vida, com cada detalhe do seu corpo. Queira melhorar, até porque não estou, né, dizendo pra você que você não pode melhorar. Você pode sim, você pode crescer muito, você pode ser ainda muito mais bonita, você pode se cuidar, você pode tudo o que você quiser. Mas faça isso por você. Não porque o outro está dizendo, não porque você quer agradar o outro, mas porque você quer agradar o teu coração. Porque, gente, nada melhor do que você se olhar, se amar e se aceitar. Bem, eu espero que esse vídeo tenha falado de alguma forma com vocês. E se falou, comenta aqui. Aproveita, se inscreve também, ativa o sininho e manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Entenderem que a beleza é realmente esse padrão único que nós devemos viver. Você é lindo do jeito que você é. Perfeita aos olhos do pai, como diz naquela canção. E que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho